Eu não sou o estrelico, 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 eu não sou o estrelico Dizem que eu sou estéril Dizem que eu sou estéril Eu não 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 sou estéril Tentas dentistas, a estação do dente dizem que sou externo De tantos notícias, mas tenho todos os dentes Dizem que sou Xenrico Eu não sou Xenrico, eu não sou Xenrico Eu não sou Xenrico, vejam todos os dentes